vovó vovó e esse funk pesadão aí vovó granny vovó granny vai outro funk vai bom dia princesa então gente eu estou de volta ao mod do polux porque hoje a granny a vovó ela vai virar conselheira meu Deus é nos anos 80 agora que eu me toquei pra entrar no modo errado voltamos no tempo e agora sim né vovó granny vovó granny ai esses efeitos dos anos 80 são horrorosos me desculpa tá mas a unidade vai estar aqui pelo amor de jesus cristo cadê os homens eu quero ser conselheira ai já vou fazer hack aqui ai tiago hack sim eu hein pelo amor de deus por acaso to fazendo alguma coisa séria aqui a gente tá aqui pra zoar eu já joguei esse mod no modo sério se você quiser ver ó tá aqui ô viadinho pão com ovo vem cá aqui o que que tu quer ah esse menino aqui ele quer que a gente encontre alguém fazendo merda né é verdade você ex delinquente merda seu ex ex delinquente vai bora falar aí de falar com você a gente tem que convencer vai vovó granny quebra tudo vovó granny vai vai vovó granny quebra tudo quebra tudo ela tá no eterno som na eterna música já falei com esse menino aqui né quem é o próximo quem é o próximo quem é o próximo você josé a mais pra que a gente tem que ter de ver sei lá quantos de linguagem né tem que ser inteligente alguma coisa assim é aqui ó cadê nível 12 linguagem aqui ó e você é um trabalho médico de ta fazendo merda isso vai quebrar toda a primeira a você tá fazendo mesmo que você tá 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 não tânica não tânica não tânica não mas quatro anos de 8 eu acho que o jogo travou a acabar música foi acabar música foi mulher Vagabunda, perdi 20 de reputação Puta que pariu Pronto, vou ter até reputação aqui, ó, pra vocês Tá fugida Tá, vamos atrás da próxima Let the sky fall Erina Menino, que delícia Não lembrava que a agulha me rebolava tanto assim Tá, quem é a outra vazia que tá fazendo merda? Quem é a outra vazia que tá fazendo merda? Aí, na verdade Vamos ali nos delinquentes, né? Vamos ali nos delinquentes barbarizar Vamos ali, dou licença aqui, galera Cadê os machos daqui? Cadê? Vou aqui acelerar o tempo Cadê os delinquentes? Bora, vovó, vó, 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 vó. Vamos encontrar com ele, no rooftop. Tá bom, fofinha. Vamos encontrar com ele no rooftop. Vamos levar uma faca. Quatro horas precisa encontrar com ele no rooftop. Tem que levar uma faca, hein. Licença aqui que eu vou pegar uma faquinha Cadê? Eu preciso de mais uma troublemaker Eu acho que tem uma ali, hein? Olha que tem gente fazendo merda aqui no colégio Você tá fazendo merda, né? Você tá fazendo merda, né? Não tá não, que merda Não, eu não posso ter reputação mal nunca Merda Tá fazendo merda que eu sei, viu? Será que a outra menina fez merda ali? Será que ela fez merda? Ô, menina, cadê aqui? Cadê a menina? Amiga! Você tá bem, amiga? Amiga? Meu Deus! Amiga, quebra tudo! Uau! Foi você que tava fazendo merda, né? Filha da puta É um estudante que faz merda Quem é o estudante que faz merda? Bom, eu, a Boba Green, tenho reuniões Mas... Peraí, quem são os outros delinquentes? Conselheiros Que eu quero ser conselheiro Eu quero dar conselho Eu sou um idoso Eu tenho muito pra acrescentar Sabe aqui, esse viadinho Cadê o outro? Cadê? Eu quero os conselheiros Poxa Cadê esses conselheiros? Que é isso aqui, seu nojento Velho Safado Ordinário Bora, cadê? Conselhos Cadê? Vem cá, quem da Barbie É uma bela... Que é isso? Que? Não é assim não Eu que pensava que era você no filme da Barbie I'm just kidding No human Ah, esse aqui a gente tem que comprar um videogame pra ele, né? Filho da puta Tu acha que eu tenho dinheiro? Tu acha que a Boba Green tem dinheiro? É, Boba Green A Boba Green Cadê? Let the sky fall Ah, tá, isso aqui a gente já fez a task dele Aí, a gente já fez a do... Ah, não, é a do José que falta, né? Pô, que viadinho bom cofo Mas eu vou estudar, vou estudar Aqui, ó, estudar, que a vovó também estuda Vamos aqui aproveitar que a gente tem que ter um ponto em tudo aqui Ai, eu sou muito pirocuda Vai, vovó, quebra tudo, vovó Vovó, fique... Vovó, você tava dentro do chão Vovó, que... A menina ali toda torta E... E... Machiste E o Narina Ah, meu Deus E o Iriio Amiga Licença aqui que eu não vou atravessar a porta Eu vou abrir a porta Vou passar Com licença Com licença Cadê aqui, José? Ô, seu viadinho Ah, tem que ser pro nível 2, era? Ixi, arrombado de merda Let the sky fall Sim, mas devia ter alguém aqui fazendo merda, hein? Cadê os troublemakers? Cadê os troublemakers? O que é isso? Que peito feio, professora Que peitinho Que peitinho, michuruca Ah, vai dar merda nenhuma também Vamos embora Vamos aqui Só fazer um babado aqui Assim, ó Tá Meu Deus, eu ganhei uma máscara aqui Tudo Eu preciso de ponte de linguagem Vovó Granny Vovó Granny A gente precisa da linguagem Vovó Granny Mas agora a vovó tá correndo mais rápido Tá com o negócio na cara também Vamos botar um cabelo na vovó? Vamos botar um cabelo na vovó? Vovó Granny Um cabelo na Vovó Granny Vamos ver aqui um cabelo Quebra é tudo, Vovó Granny Cabelo do Minecraft Eba, eba, amo Uuuu O que é isso? Devagar Se eu falar com qualquer personagem Eles vão ficar dançando Por que que alguns personagens Ficam dançando? Será que essas meninas? Não, elas não dançam Por que que só algumas pessoas dançam? Quero que todos dancem É pra todo mundo dançar Bora, todo mundo dançar Professora Ah, licença Isso aqui eu marquei uma... Eita, a moto quebrando tudo Aqui passando Eu marquei uma reunião Com um homem É, eu marquei uma reunião Com um macho Macho Musculoso E feio pra caralho Cadê? Cadê ele aqui Pra quebrar a cara desse machista? Tô com a faca Tô com a faca Com a cabeça do Minecraft E uma dancinha muito seduzente Ali, lá vem ele Lá vem Lá vem ele A vovó aqui Só se requebrando Let's do it Ei, você Tá fazendo merda, é? Você tá fazendo merda, né? Eu preciso achar alguém fazendo merda Cadê a Zona Najimy Nessas horas? É Você Will Tell your friends É Isso aí É Gente, eu vou pular essa aqui Porque vocês lembram como é que é esse mod, né? Que ela pede pra eles fazerem barbarizações E aí Ela pega a faca Aqui, ó Peguei a faca E aí vai começar um barraco Aqui Vai começar um barraco Ah, a gente tem que chegar perto dele Aí começa um barraco Aqui agora Ah, meu Deus Eu apanhei Não Machista Batendo uma velha Machista Vai apanhar Aí no punhão Aí, ó Machista Tá? É, gatinha É A vovó ganhou Uh 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 Quebra tudo Quebra tudo Pronto Pronto Vamos lá Atrás de um delinquente Ou de um conselheiro Vou falar pra ele Dar meus conselhos Cadê? Conselheiro Foi você Aqui Ex-delinquente Conselheiro Ó Fiz Eu fiz o meu papel Viu Fiz o meu papel Agora Preciso achar outro troublemaker Meu Deus do céu Preciso achar a gente fazendo merda nessa escola Gente, alguém faz merda aí, por favor? Tem alguém aqui quebrando a árvore? Amiga Eita E o Enriu também Na docinha? Eita Você também na docinha? Não Caguinho não tá na docinha Essa puta Você, minha Emil Ah, minha Emil também não tá na docinha? É Koharu Hinata Come aí rapidinho Pra gente fazer uma docinha Vai, Koharu Hinata Eita Koharu Hinata Ó, Koharu Hinata Quebrando tudo Que dança é essa, Koharu Hinata? Gente, pera aí Tô com medo, na verdade Que isso? Que isso, gente Que isso? Que isso? Só o funk pesadão? Cadê aqui, ó Só as irmãs Só Eita, ó Dá um tapa na cara Na cabeça de Minecraft Essa puta Não acredita, amiga Machista Ele vai Ah, ele para de me Ah, ele vai Meu Deus Ele empurrou A VOVÔ GRANNY Ele empurrou A VOVÔ GRANNY VOVÔ GRANNY VOVÔ GRANNY Peraí, deixa eu ver aqui VOVÔ GRANNY Será que ela fica dançando aqui? Ela fica dançando aqui Não, você está Eu preciso Ah, eu vou usar um hackzinho Viu, já que eu não gostei Ninguém fazendo merda Merda Ninguém fez merda Ninguém fez merda Ninguém fez merda Merda Acabou o dia nessa merda também Boa noite Estou aqui na cidade Eu quero ver Quanto que é essa merda 59 reais Pelo amor de Deus Né, gente Que palhaçada é essa Achei caro pra cacete Vou ter que trabalhar Vou ter que trabalhar Vocês fizeram uma idosa Trabalhar Uma idosa Tudo bem que aqui está a Ryoba Novinha pra cacete Né O que é que você quer? Isso aqui é o que? Esquete Ela quer esquete Faça aí Um pedacinho de cocô pra ela Bora Faça aí um pedacinho de cocô pra ela Por favor Olha, amigo É o seu shake Tá pronto, amigo O shake E o nosso Olha, essa aqui também Eita Todo mundo aqui quer shake Tudo bem que tem um sanduíço Não shake Então Sabe aquele vídeo Da Saurikido Que ela está Comprando um negócio Que ela está reclamando Que o hambúrguer Dó não é um hambúrguer Ela vai Ai, que nojo Dá até uma lança de vontade Não vou nem fazer piada com isso mais Nossa senhora Só de lembrar Me deu um leve nojinho Tá, essa daqui Que é uma sopinha de cocô Ela quer mousse É mousse É mousse Obrigado Você aqui Sua vagabunda Você quer Ovo de Páscoa Com pelo e com couro Né, seu safado Inclusive, gente Feliz Páscoa Com essa mensagem linda Que eu acabei de falar Feliz Páscoa Essa menina quer quer uma pizza Por favor Faça uma pizza pra ele Dele Eu acho que é ele Não sei Se ele é no binário Se ele é Sei lá Aqui, ela quer outra sopa de esquete Você me dê aqui Então era o que mesmo? Não era a pizza Não era? Ah, inclusive Vontade de comer pizza Se eu pedisse Agora Será que o mundo ia cair? Será que tá aberta a pizzaria? Na sexta-feira santa? Menina, tá aberta Olha Mas obviamente Que não tem nada grátis Tá tudo mais caro hoje Tá, gente Acabou Quer sopa de esquete ainda Vai logo fazer a sopa de esquete Será que vai dar tempo de fazer a sopa de esquete? Se der Porque a Saori vai voltar pra Unimfx Deu Confirmado Saori da Unimfx Ai, eu recebi 145 reais Dólares Yandere dólar Sei lá que porra Deve ser essa linguagem Aí, esse lixo Terça-feira Dia de... Vamos pular pra quarta Pra quinta Porque aí a gente já consegue uns pontinhos Aí a gente já faz o nível A Outra coisa lá Bom, antes de ir pra escola Eu preciso dar uma passadinha ali na cidade Comprar um videogame Cadê? Aqui, ó Comprei essa merda Bom dia, precise Bífermens né Eclique Cadê? Cadê? Nossa, como eu tô correndo né menina Cadê? Cadê? O menino do videogame Cadê? Cadê o menino do videogame Quem é o menino do videogame? É aquele viadinho ali Peraí, fiado Ei, fiado Viado Simbora ver se vai ter algum Trouble Maker hoje Porque senão vai ser no Ctrl S mesmo No barra S Vai amiga Quebra aí por favor Quebra aí por favor Esse pedaço de pau Quebra esse pedaço de pau Pra mim por favor Tá Ela não quebrou pedaço de pau, caguia vagabunda, safada fedorenta, tem alguém aqui tem ninguém aqui, então quem foi? é o outro ali que foi quebrar, bora preciso que as pessoas vão quebrar as coisas quebrem as coisas, quebrem as coisas, é o menino de novo, tu vai fazer merda né menino, tu vai fazer merda né amigo faz merda por favor faz merda, faz merda ele não fez merda esse arrombado vou estudar então, porque eu só gosto, meu Deus eu sentei de ladinho, vocês viram, olha isso gente a classe da mulher isso que é classe, sentou de ladinho uma claçuda amiga, granny não, não vai estudar não vai estudar não vou, pronto, aqui a gente consegue uns pontinhos em linguagem nível 2 em linguagem eita menino, to dançando funk aqui bem gostosinho não, não não, eu queria passar abre pra velha, abre pra velha amiga, volta pro chão, isso, obrigada obrigada, to com preguiça de achar conselheiro, então eu vou trazer eles pra cá mesmo, cadê, conselheiro me dá um conselho conselho, conselho vai amigo, minha que ajuda aqui é, é, 4 e meio né sabe aqui aumentar o meu ponto sem faltar a minha educação física né, pelo amor de Deus, agora eu tô agora eu tô correndo correndo igual no cyborg moze, a velocidade do cyborg moze, cadê, cadê eu preciso ai, oi maço, tudo bom bom estudar, cadê o menino que não quer estudar, na minha época as pessoas eram pontuais amo, amo, nossa, mas esse vídeo eu tô eufórico né, caramba, tá doendo porra, preciso beber uma aguinha, ai, preciso beber leite vou mandar a mensagem pra minha namorada amor eu vou ligar pra ele, peraí atende porra não sei se, ele não quer me atender ele não quer dar leite na cara e aqui a a vovó toda bugada não sei se, ele não vai me atender mesmo não me atendeu não vai ter leite na cara então que pena vai ter que ser água mesmo né enfim foda-se também não achei o outro trouble maker deixa eu ver se ele tá ali quebrando as coisas peraí tem trouble maker aqui ah, então vamos debarrar esse pronto, virei amiga de todo mundo da escola machista olha, não me empurra mais eita aqui, agora eu, vovó bolsonaro ordeno que você deixe eu me ajudar ai, espera, tá minha garganta realmente cansou peraí, deixa eu beber uma aguinha rapidinho tuqui, tuqui, tuqui eita, que delícia bebe uma aguinha bem gostosa hoje só e a vovó ai vovó tá me dando vontade de rebolar vovó 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 eu terminei o dia ai, porque eu não participei da reunião bicha burra peraí, vamos reiniciar aqui o dia eba eu não aceito vou pra aula mesmo aqui vou estudar vovó granny, futura conselheira eu vou pra dar conselhos vovó voce pra cima, obrigado vai vai amiga 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 cadê, cadê vai, o quem da barba chegou mas cadê o dono aqui, não, amiga o que? o que que você falou? filho da puta arroz ah, filho da puta peraí você quer rejeitar uma velha velha ele quer rejeitar a velha velha é só porque eu sou velha não vai rolar não vai rolar nós idosas também merecemos mas eu ainda vou virar conselheira nós também merecemos respeito MAS PRINCESA NÃO NÃO eu vou virar respeito meu respeito epaa bom dia princesa é rio meu gente o que aconteceu aqui é verdade eu vou ter que fazer alguma coisa no anúncio mentirum brigado é isso a vovó a vovó conselheira a vovó conselheira menino, deixa eu fazer um print pra fazer a thumbnail para de dançar vovó olha aqui a vovó a vovó conselheira a vovó conselheira amo amo dar conselhos amo que amo pronto gente agora eu sou conselheira eu sou conselheira eu vou espalhar meus conselhos aqui ó gente cadê reboot system porque tinha uma chave aqui meu Deus do céu gente quando forem transar usem camisinha viu pra não pegar IST essas coisas e não é DST mais que fala o correto é falar IST infecção sexualmente transmissível brigado isso foi útil agora eu vou aqui expulsar as mulheres cadê eu vou atrás da da Iuna Hina olha tu me respeita que eu sou conselheira tu me respeita que eu sou conselheira vixi atravessou o menino caramba atravessou o menino olha não me empurra mesmo não que eu sou agora acabou o machismo agora né agora que eu sou mulher poderosa cadê você Iuna Hina vamo dançar vamo uai eu achei que eu fugi expulsar elas isso mesmo agora eu sou uma vovó empoderada e vocês tem que me respeitar me respeita me respeita eu como mulher eu como conselheira Transcrição e Legendas Pedro Negri